A terceira edição da Copa Geo acontece nos dias 14 e 15 de abril no Centro de Educação Física e Desportos, o CEFID. Haverá torneios de futsal nas modalidades masculina e feminina. Podem participar estudantes de todos os cursos da UFSM. As inscrições vão até o dia 13 de abril no Diretório Acadêmico do Curso de Geografia ou através do site que aparece no vídeo. Reinaldo Guidolin, repórter TV Campus.